Você já foi abordado de forma violenta e teve seus itens levados? Já evitou um caminho por achar que poderia ser perigoso? Pois bem, uma das formas que temos para entender a criminalidade é a partir dos boletins de correncia. Sim, os B.O.S., aquele que se deve elaborar toda vez que é vítima de algum crime. Essa iniciação científica buscou entender a qualidade dos boletins feitos na capital paulista. Mais especificamente, se a partir do endereço registrado poderemos encontrar o local em que o crime aconteceu, já que o onde tem muito a nos dizer. Além disso, foquei nos registros de roubo a transeuntes e roubo de veículos, buscando visualizar como se dá a dinâmica criminal a partir desses dados oficiais. Ficou curioso para saber dos resultados? Quanto à qualidade, 2014 se destacou pelo aumento de endereços não encontrados, sendo que os centros e extremos da capital se sobressairam pelos endereços com algum tipo de problema. Agora olhando para a quantidade de ocorrências, 2013 teve um aumento de registros em meio a diferentes tendências, sendo que as maiores taxas se deram no centro para roubos a transeuntes e próximo a rodovias de saída da capital, principalmente no centro-sul e leste para os de veículos. Ficou interessado no assunto? Primeiramente, faça o BO, afinal, uma das limitações da IC é justamente a subnotificação. Depois, entre nas redes do Núcleo de Estudos da Violência. Lá, terá disponível, em breve, um atlas que elaborei em conjunto com 20 especialistas que comentam as cartografias e falam dos demais fenômenos fundamentais para se entender a criminalidade. Te espero lá. Muito obrigada.